What you know about rolling down in the deep, when your brain goes numb, you can call that mental freeze, when these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah E aí pessoal, tudo bem? Rafa aqui pra mais um vídeo de Pixel Car Racer aqui no canal E hoje estaremos trazendo mais um episódio da série Tunando Carros E hoje, o carro de hoje será o Ford GT40 2017, tô brincando, tira o GT40 Ford GT 2017 Se você joga esse jogo, você vê que não tem esse carro Então pessoal, eu hoje iria apresentar um carro secreto aqui do jogo Então pessoal, se você gosta de vídeo de Pixel Car, já deixa o like aí embaixo E aproveita se você não é inscrito, se inscreva, dá aquele apoio, rumo a 600 inscritos E até o final do ano, vamos tentar chegar a mil inscritos Não duvido de vocês, vamos nessa, chega de enrolação e bora pro vídeo Antes disso, tem uma meta a bater Pessoal, ontem dava até a meta de 10 likes nesse vídeo Vocês conseguem? Vamos nessa? Guarda lá então Agora, chega de enrolar Vamos comprar logo um carro Mas antes, temos que vender o nosso carro O carro do vídeo, o carro do último vídeo, pra quem não viu, o último vídeo trouxe um Camaro Um dos Camaros, um dos carros mais rápidos que eu já atunei aqui no jogo Se você não viu, recomendo assistir, tem até o setup Então, tchau tchau Camaro, obrigado pelo último vídeo Hoje, então iremos usar o Ford GT 2017 Tum Da cama do Camaro Cadê você? Tem que fazer um Buick ainda Eu não sei o nome desse carro Tem que fazer esse carro ainda Cadê você? Então Por enquanto Ele é só um Ford GT, certo? Um Vamos Vamos pra garagem lá Então pessoal Esse é o nosso Ford GT Vamos dar uma Melhorada Mas antes Não sei se você já mexe no motor Não é estética Vamos colocar o motor dele primeiro Obrigado Esse motor É É É um motor que tem mais potência pra arrancada Mas não tem tanta final Então vamos tentar Vamos colocar as configurações que a gente tem Vamos colocar um Nitro Vamos colocar Normalmente sempre coloca um Super Charger Mas eu acho que hoje vamos colocar Um Turbo Hoje vamos mudar um pouco nosso roteiro Vamos fazer no YouTube Não quero esquegar muito o carro Esquegar não Não quero colocar Muita coisa que a gente sempre faz Vamos colocar uma suspensão De rosto Vou tacar esse carro no chão, né? Só que ela Não, acho que eu tenho suspensão ar Aí É só mais Perguntadinha É só mais Eu não queria colocar o Blur, né? Tá. Pistões forjados. Radiador do melhor. Escapamento? Lateral de novo? Não. Escapamento lateral. Escapamento saiu pelo cabo. Tá, a gente vai dar uma passadinha na loja também pegando o escapamento de novo. Vamos fazer isso agora. Já vou mostrar. Calma. 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 Eu irei mostrar. Tá. Primeiramente, vamos ver o escapamento bom nesse carro aqui. Entendi. Eu acho que a gente vai usar aquele escapamento lateral mesmo que a gente tá sempre usando. Tá. O que eu ia pegar? Perdeu. 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 Estim ... Hum ... Perdeu. Perdeu. Continua aqui no ar. Eu lembro o óleo do óleo. Você vai buscar o óleo do óleo. Mas vamos logo. Tá. Tá colocando os planos de sinais aqui, de novo, foi, e o outro que eu comprei que era as carregas. Vamos então para a personalização. Primeiramente a gente vê aqui, tem a versão de arrancada, tem essa versão que no caso deve vira, tá, olha, já deu uma diferença né, um pouquinho alargado, mas você coloca um Fortuna, nossa mudou, na frente, de arrancada, tá indo, tá indo, a gente coloca um Fortuna, e o que que ele virou? O Ford GT40 2017, tá colocando o Ford nele, caralho, tudo bacana, olha, me convenceu, cara, ficou muito diferente, vai ficar esse mesmo, dessa vez eu vou querer dar, tô indo para as loucuras, que esse aqui, esse Ford, eu acho que vou fazer uma desivagem nele, vou colocar um, colocar e vamos ver uma, desde embaixo, foi tão boa, Red Bull, tá, hum, nossa, é, tem alguns que não combina nada, hum, acho que vai ser essa, a pintura clássica do GT, acho que vamos usar uma pintura clássica hoje, é, ou não, tá, vamos ver umas cores nele, cara, o é, aquela plotagem mesmo, que vai usar o, o estilo clássico dele, então eu vou deixar mais uma opção mesmo, mas acho que eu vou usar o estilo clássico da, da Goof, vamos agora colocar um conjunto de rodas, para finalizar, não, isso é ridículo demais, caraca, cara, não, pessoal, não vou colocar essa sala de novo, tá, calma, eu vou colocar, tô só olhando, roda ganhada, e aí, pessoal, parece que vai ser aquela mesmo, é, vou colocar aquela rodona nova ali, essa, cara, rapaz, esse, ficou muito monstro, pessoal, não tá passando, não tá caramba, pessoal, tô dando aquela customizada, aquela preparada no carro, e daqui a pouco, eu volto, então, já volto, e aí, pessoal, voltei aqui, e, pessoal, fiz uma atualização aqui, coloquei o motor LT5, o motor para, o motor para ter mais potência arrancada, pessoal, bati, consegui bater o recorde que eu tinha feito com o Camaro, eu tô impressionado com esse, com esse carro, e com esse, e com esse motor que eu consegui essa personalização que ficou, já vou mostrar o setor para vocês, mas primeiro vamos testar esse carro para provar para vocês o que eu tô falando, vai provar aqui, pessoal, é 3, 6.308, um dos carros mais rápidos até hoje, e, provavelmente, acho que esse carro vai ficar aqui na minha garagem, vai ser difícil esse carro sair daqui, vamos dar aquela aquecida de pneu, sinceramente, pessoal, esse foi um carro, esse foi um dos carros mais bonitos que eu já 6.205, que recorde bati agora, pessoal, eu acho que esse recorde vai ser imbatível, imbatível, pessoal, vou estar mostrando agora para o setor para vocês, sinceramente, esse carro, dica, se for aumentar os levels aqui, sempre aumenta um de cada um, mas voltando, pessoal, esse carro foi muito foda a tonagem dele, pessoal, espero que tenham gostado muito desse vídeo, compartilhe que esse vídeo ficou muito top mesmo, e tá aqui o setup, a configuração lendária tá aqui para vocês, tá tudo pronto, coloque as melhores peças no seu carro, usando o bug, que se você não sabe o bug para ganhar dinheiro, já tá, tem um, tem no canal aí, o vídeo mais assistido do canal, só tá aqui, só entrar no canal que vai estar lá o vídeo, e, faz aquele bug, fica milionário, e use essa configuração com as melhores peças, você nunca vai ganhar, nunca vai perder um torneio, haha, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, curta, compartilhe, é massa por assistir, fique com Deus, que é a base de tudo, e até aí, pessoal, falou e... 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 e...